Olá pessoal, ó, corri lá em casa pegar o celular, soltei, deixa eu mostrar pra vocês como é que o bichinho já tá, ó, seis, seis dias após a acrastação. Olha como é que tá. Que foi, celoso? Que foi? Tá fazendo bagunça? Tá? Aí tá aqui, ó, vem pra lama, tomar banho, tá bom tomar banho aí, tá? É? Quem viu aí o vídeo que a gente colocou dos cuidados com a acastação dele, ó, tá totalmente seco, a corridona, ó, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito importante a gente tomar as precauções, né, de cuidar, que aí é isso, ó, o animal fica feliz. E fica como se nada tivesse acontecido, vai tomar banho de lama dele normal, agora vai lá caçar encrenca com o outro, é, né, tudo normal. Cheiroso! Oi, cheiroso! Ei! Ei! Pronto? Já tá bom de rua, tá? Foi tomar banho de lama? Aí não tem nada pra você não, eu vou pegar cacique sem. Aí não tem cacique, ó, nossa, esse é um meleque. Vamos! Vamos lá, vamos, vamos, vamos descansar. Não, 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 sem bagunça. Sem bagunça, vamos. Vamos! Parou! Sem bagunça. Vamos lá. Pronto, vamos pra casa. Já tá bom. O gordo não pode ver ele, que o gordo quer arrumar, hein, que... O gordo não tem noção de tamanho, né? Pronto, já foi, já passeou. Ei, gostoso, hein? Vai ficar sujo de lama ou vai tomar banho pra tirar essa lama? Hein? Quer que aqui... Ele ainda tá bastante reto, faz pouco tempo. Ainda tem bastante orgulho ainda. Ele não gosta de fazer, arrepia os pelos. Mas, ó, comendo bem, dormindo, fazer as necessidades dele, tudo normalzinho. Né, cheiroso? Mas que lameira, hein? Agora eu dou banho no céu, eu deixo você assim. Hã? Quer um cacique, quer? Vamos arrumar cacique pra ele, amor. Vamos. Aí, gente, aqui é o seguinte, é a hora da tapeação, né? A gente tem que dar um remedinho pra ele. Eu tô dando um complexo vitamínico pra ele, complexo B, porque é claro que ele sentiu dor, ficou com dor muscular. Complexo B é o melhor remédio que existe pra dor muscular. Aí eu vou pôr aqui dentro do cacique, né? A verdade, cacique, com comprimido, ele é malandro. Remédio analgésico, ele quase que fora. Aí eu vou enrolar ele, né? Vou dar cacique pra ele. Ah, cheiroso, vamos comer cacique? Quer cacique? Quer? Aí eu vou dar cacique pra ele. No meio do cacique eu dou o remédio, né? É, vamos pro jeito que tem. Tá, ó. Tá? Isso, pega o cacique. Gostoso? Tá? Hum, cacique é bom, né? Gostoso, docinho. Tá, quer mais? Isso, pegou. Se é assim, ganhar eu, né? Outro? Tó. Isso, muito bem. Vamos ver se eu consigo fazer, ou se eu tô num delícia e comprimido, você, hein? Tá. Opa, caiu. Pega lá, pega. Pronto, gente, aí já foi o remédio. Não precisa ficar dando injeção judiando do animal. É só uma tapeadinha, enraladinha. Na banana vai, no pedacinho de maçã vai, no caqui vai. O importante é a gente não tentar evitar de machucar muito o animal. É, gostoso. Esse aqui, se der uns 50 caqui pra ele, ele come. A gente tem plantação de caqui, vizinho que tem, plantação comercial de caqui. Aí eles dão caqui assim, ó, que não passa pro comércio. Aí eles dão, a gente pode ir lá pegar, né? Traz um monte pra dar pra eles, né, amor? Uhum. Quer mais? E essa vez nós pegamos 3 mil. É. Né? Tá. Ih, gostoso. E aqui, no tapeado, ele dá uma frutinha, uma maçã. A gente faz isso com o porco desde novinho, né? Desde quando o porco tá novinho, a gente costuma eles leitãozinho, assentar, dar pedacinho de chuchu, dar pedacinho de abóbora na mão da gente, né, amor? Da maçã. É uma forma de deixar eles, é, ficar mais, é, com confiança na pessoa, né? Isso, aí a gente faz eles ficarem com confiança em nós. Isso aqui tanto faz, eu como meu marido. A gente pega a fruta que tem, maçã, abóbora, o que tiver. Senta perto deles, pica quando eles são filhotinhos, e a gente vai acostumando eles a comer na mão, né? Então, o que que acontece? Quando precisa dar remédio, a gente dá assim, ó, tá, cheiroso? Aqui, ó. Tá aqui, preto, ó. Tá. Tá. Aí, a gente acostuma, ó, a gente acostuma eles assim. Então, fica mais fácil, você quer dar um remédio, o animal tá acostumado que você já dá pra ele uma banana na mão, que você já dá um pedacinho de maçã, um pedacinho de abóbora, você põe o comprimido ali, como ele confia em você, ele come. Aí, não judia, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, mostrar que ele tá bem, que o cuidado dá resultado, né? Que a gente consegue manter, ó, uma beleza, cicatrizou, né? Ele tá mancando um pouquinho porque ele já tava com a perna machucada, que ele tinha enganchado a perna na madeira, mas ele correu, tá tudo bem, a cicatrização perfeita, não deu problema nenhum, né? É muito importante a gente ter o cuidado antes e logo em seguida também, tá? Pra poder conseguir chegar nesse resultado. Depois eu vou dar um banhinho nele, por enquanto eu vou deixar ele curtir a laminha dele. É só isso que eu tinha pra mostrar. Um fraterno abraço pra todo mundo. Quer mais, Caquinha, cheiroso? Quem quer mais? Pidão. Tá, ó. Pronto. 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 Pronto.